Cabelo Cabeleira, cabeluda, descabelada Quem disse que cabelo não sente? Quem disse que cabelo não gosta de pente? Cabelo quando cresce é tempo Cabelo embarazado é vento Cabelo vem lá de dentro Cabelo é como pensamento Quem pensa que cabelo é mato? Quem pensa que cabelo é pasto? Cabelo com orgulho é crina Cilindros de espessura fina Cabelo quer ficar pra cima Lá que fixa a dor com malina Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Quem quer a força de sanção? Quem quer a chupa de leão? Cabelo pode ser cortado Cabelo pode ser comprido Cabelo pode ser trançado Cabelo pode ser tingido Aparado ou escovado Descolorido, descabelado Cabelo pode ser bonito Cruzado, seco ou molhado Cabelo Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Quem quer a força de sanção? Quem quer a força de sanção? Quem quer a chupa de leão? Cabelo, cabeleira, cabelo, descabelada Cabelo pode ser cortado Cabelo pode ser comprido Cabelo pode ser trançado Cabelo pode ser tingido Aparado ou escovado Descolorido, descabelado Cabelo pode ser bonito Cruzado, seco ou molhado Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Cabelo Cabelo, cabeleira, cabeleira, cabeluda, descabelada Cabelo Cabelo pode ser cumprido Cabelo, cabeleira, cabelo, descabelada 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 Cabelo, cabeleira, cabelo, descabelada